E agora com vocês, o Padre Que arrasta multidões Padre Egemaldo Bom sorte Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado a vocês que estão aqui Curitiba, quem está nos visitando Obrigado a todos Você que nos acompanha pelo Rede Vida Evangeliza O canal da família Gente, quarta-feira está ficando cada vez marcado É o Rede Vida Evangeliza E hoje, mais do que nunca Você sabe o que vai acontecer hoje neste programa? Você já ouviu falar de cerco de Jericó? Quem já ouviu falar do cerco de Jericó? Filho, eu queria dizer Posso dar uma sugestão? Eu estou começando Você pega o teu celular E vai chamar alguém Tem alguma coisa na tua vida Que você quer que caia por terra? Uma muralha, uma pedra Que você quer que caia por terra? Eu queria que você entrasse nessa rede do bem Você sabe o poder do cerco de Jericó E eu, na verdade, estou lançando hoje Depois deste programa Durante o programa Se você sentir a unção de Deus Você vai entrar nas redes sociais e dizer Padre, eu gostaria que o Senhor fizesse no Rede Vida Evangeliza Sete meses Uma quarta-feira por mês O cerco de Jericó Está lançado o desafio para todo o Brasil Ei, chama alguém Você sabe o poder do cerco de Jericó? Vocês conhecem o poder do cerco de Jericó? Sim! Portanto, nós vamos nos debruçar sobre Josué Teremos muita atração musical Intérpretes da temática E pedido de oração Senhor, afastai do alcoolismo minha família Senhor, afastai do alcoolismo minha família O cerco de Jericó está no ar E eu convido você a chamar alguém Quero acolher quem veio de Vitória Espírito Santo, Santa Maria de Itabira, Minas Gerais Vitória, obrigado Vitória, Itabira, São Paulo, capital Opa, Rio de Janeiro, Coronel Fabriciano Fortaleza, Niterói, Rio de Janeiro Movimento de Irmãos Foi um abraço carinhoso Nasceu aqui, parabéns Trabalhando com a família Curitiba, região metropolitana Filhos, é com grande alegria As vésperas do lançamento nacional Eu lanço aqui, em primeira mão, para você A música que será lançada sexta-feira Hashtag Hoje tem Lançamento no Rede Vida Eita, coisa boa Tem um povo por aí Que gosta de uma sofrência Longe de Deus, tá perdendo a referência Fica só no zap-zap Fofocando a tarde inteira Não vai à missa e só fica de bordeira Mas há um jeito novo de viver Jesus está chamando Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Perdão é bom, tem médio pra curar E fazer o coração voltar a amar Voltar a amar Hashtag Hoje tem Festa do povo de Deus Não tá faltando ninguém Hashtag Hoje tem Quem toca like, tira selfie, vem dizendo amém Hashtag Hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Cerco de Jericó Hoje tem Cerco de Jericó Hoje tem Boa noite Boa noite padre Hoje tem Hashtag Hoje tem Sexta-feira não perca E hoje nas redes sociais Qual a muralha que você precisa derrubar na sua vida A Cacilda de Salvador já disse aqui As dívidas Gente E eu quero desafiar Soberano Deus Derrubem as muralhas Filho É sério Você já ligou pra alguém? Vamos fazer essa rede do bem Uma muralha será destruída na sua vida Acredita nisso Eu falo e proclamo em nome do Senhor Jesus Aqui você está vendo a arca da antiga aliança Mas você sabe que no final do programa Ele A verdadeira arca estará no meio de nós Jesus Eucarístico Então Quais são as dificuldades As muralhas Que você quer que saia da sua vida Antes de saudar o Manzotinho Aqui na plateia Qual a muralha você gostaria que saísse e fosse tirado da tua vida? A violência Pois não? A violência Boa noite Manzotinho Tudo bem minha filha? Boa noite Para o Reginaldo Como vai? Que a paz de nosso Senhor esteja com você Hoje tem muita novidade também Muita novidade né Manzotinho? E está bonito o programa não está? Eu vi um povo ensaiando aqui Estava gritando Estava gritando Você está rouco filho Quase não estou te ouvindo Estava derrubando uma muralha hoje Ah está certo Então vamos lá E aí? Tem alguma muralha que gostaria que fosse tirado da presença de Deus? A violência A violência Qual outra muralha a ser tirada? Briga na família Briga Olha uma criança Volte lá É uma criança E você de todo o Brasil Pasme Qual a muralha que você gostaria e precisa derrubar hoje? Como é teu nome filho? Eduardo Eduardo E ele disse A briga na família Então nós vamos colocar isso aqui Tem mais um por favor Qual a muralha? E você de todo o Brasil interage conosco É uma noite de cura, libertação E de muralhas que irão cair na tua vida Por favor Zero corrupção Zero corrupção Uma salva de palmas Senhor Deus Filhos Filhos Eu gostaria De dizer a você De todo o coração Que o texto que nós vamos falar Remonta A algo que muita gente Não sabe Chama-se o texto de Josué Capítulo 6 Do versículo 4 a 6 Josué Antigo testamento Eu estou com a Bíblia aqui Josué Capítulo 6 Do versículo 4 a 6 Sete sacerdotes Tocando as sete trombetas Irão diante Da arca Qual o contexto filho? Quem me acompanha todos os dias Sabe do que eu estou falando No programa Experiência de Deus Eu contei O povo saiu do Egito Moisés viu a terra prometida Mas não pôde entrar Eles estavam diante De uma grande resistência Chamada Jericó A cidade mais antiga Do antigo oriente Acredite no que eu estou dizendo Josué não conseguia prosperar Era a grande barreira da conquista Do cumprimento da promessa de Deus Deus promete Sete sacerdotes Tocando sete trombetas Irão diante da arca No sétimo dia Vocês darão sete voltas A cidade Tocando os sacerdotes A trombeta Quando o som da trombeta For mais forte E ouvir de sua voz Que todo o povo Grite com alto clamor E a muralha Irá desabar Palavra do Senhor Graças a Deus Você entendeu o que é o cerco de Jericó? E eu pergunto Qual é o teu Jericó? Qual a tua muralha? Eu estive lá Para mim é sempre um prazer Poder estar viajando E dividindo esses momentos com você Veja Bom, você que está me acompanhando Padre Missão É um momento muito importante esse Porque nós estamos No Parque Nacional Na Palestina E aqui você vai ver imagens Estão a busca das pedras Do templo de Josué Mas as muralhas de Jericó São exatamente aqui Caminhemos um pouco Refletindo Quais são as muralhas Os obstáculos de nossa vida Que nós gostaríamos de pedir Caiam Senhor as muralhas da minha vida Isso está sendo empecilho na minha caminhada As muralhas vão cair Com certeza Quem confia em Deus Não se arrepende A celebração A Eucaristia E tudo mais Reflete Pense Quanta pedra Quanta muralha Quanta muralha Esse ano eu vou também para a Terra Santa O que o pessoal está interagindo ali Tem alguma coisa? E lá também Vamos Enquanto ela se prepara Diga pra nós Qual muralha você gostaria que fosse, filha? Gostaria da muralha Da depressão Da opressão Depressão Uma salva de palmas Fernanda A Juliana Nesse cerco de Jericó Do desemprego Lá de São Paulo Capital Também de Vinópolis Dos vícios Dos vícios E do desemprego Por favor Alí Jean O ódio O ódio Louvado seja Deus Uma salva de palmas Soberano Deus Soberano Deus Derrube as muralhas Vá frente nas batalhas Faz-me forte e fiel Se eu cair Me ajude a levantar E quando a cruz pesar Faz-me resistir Soberano Deus E vamos agora Pra um recadinho A colher Nesse cerco de Jericó Eu diria Que está acontecendo Está ou não está? Está! Você viu que são Casas Causas Muito concretas Renan Andrade Que canta Pedir e recebereis Seja bem-vindo Meu irmão Bem-vindo É um prazer Há uma promessa Que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor Quem diz Redivida e evangeliza Pedir e receberes Há uma promessa Que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor Quem diz Pedir e receberes Nenhum mal Irá resistir Os vales irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Uma salva de palmas Milares Neste lugar É o cerco de Jericó É o cerco Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Gente O cerco de Jericó Está acontecendo Está acontecendo E você Continue a agir Continue a interagir Já apareceram muitas coisas Mas qual É a muralha na tua vida Que você quer hoje pedir Que caia Isso acontece mesmo Não é? Sim, com certeza Padre Você testemunha isso Testemunha O poder da oração Derruba a muralha Amém Louvado seja Deus Querida Fernanda Por favor Muita coisa chegando aqui No Rio de Janeiro Padre A falta de amor Mas eu tenho recado Para você Que está acompanhando agora A Rede Vida Evangeliza Acesse Se inscreva No canal do Youtube Do Padre Reginaldo Manzotti Sempre um conteúdo Exclusivo Para você Então acesse Padre Reginaldo Manzotti Se inscreva E não se esqueça De ativar o sininho Para não perder Nenhuma novidade E sempre novidade Gente Padre Responde Também Tem o Spotify Né Manzotti Padre Reginaldo A sexta-feira Tem novidade Lá no seu Spotify Sabia? Ah, conta pra nós Qual que é a novidade? Vai ter o lançamento Do EP Espalhar Amor O EP Espalhar Amor? O EP Espalhar Amor Mas o EP Já dá pra sentir Um gosto Tá, mas o que vai ter No EP? Cinco músicas especiais Hashtag Hoje Tem A gente acabou de cantar Hashtag Hoje Tem Acabei de cantar Espalhar Amor Espalhar Amor Tá na mão de Deus Que já é um sucesso Tá na mão de Deus E outra? Soberano Deus Que a gente também já cantou Ah, vale a pena E mais uma especial Basta uma gota do teu sangue E como que a pessoa vai? É só entrar no Spotify Procura o padre Reginaldo Manzotti A partir de sexta-feira E vai estar o EP Espalhar Amor Disponível pra todos Amém Queridos filhos Eu quero dividir com você Algo que aconteceu E emocionou Todo o Brasil Eu digo todo o Brasil Porque foi isso aqui, ó Nós conseguimos um lugar Claro, alugado Mas O sexto retiro nacional E foi de grande emoção Obrigado, inclusive A Rede Vida Que deu cobertura No seu jornal Muito obrigado Foi na Expo Bariguí Nós abrimos Seis mil inscrições E superou a expectativa Tivemos a presença De Dom Peruso Ali foi o momento de oração O tema foi Crescer para a salvação Qual foi o tema? Crescer para a salvação E o lema? Desejar em tal qual Criança recém-nascida O puro leite espiritual Enquanto você está vendo Essas imagens Eu quero lembrar Da nossa tarefa Até Domingo de Ramos Ler a primeira carta de Pedro Até a Páscoa Ler A segunda carta de Pedro E desse retiro Até o sétimo Do ano que vem Que vai ser Dia 6 e 7 de abril Todo dia Leitura da Bíblia Leitura da Palavra Quem está levando a sério isso? Levante a mão E você de todo o Brasil Obrigado as caravanas De todo o Brasil Que vieram Queridos filhos Uma salva de palmas Eu gostaria de falar Eu gostaria de falar do cerco de Jericó Não sei se você sabe Onde surgiu o cerco de Jericó Foi na Bíblia Eu disse em Josué Mas ele foi recuperado Acredite Em 1979 Sabe por quê? O Papa São João Paulo II Ia fazer Ah é cultura gente Rede Vida Evangelista É cultura Ele ia fazer A sua primeira viagem Do pontificado A Polônia O regime comunista E em Cracóvia Começaram a fazer O cerco de Jericó Para que fosse Uma viagem Abençoada E que os muros Caíssem O Papa Não só foi Fez a visita No ano De 1990 Perdão De 89 Dez anos depois O muro Caiu As muralhas Vão Cair Vamos lá Hashtag Hashtag Hoje tem Festa do povo de Deus Não tá faltando ninguém Hashtag Hoje tem É só dar like Tira selfie Vem dizendo amém Como é que é? Hashtag Hoje tem Tem namorado Tem família E tem solteiro Também Hashtag Hoje tem Hoje tem Hoje tem Nós temos muito mais Lembro Que nós somos igreja E antes de ir para o intervalo Gostaria de dizer Que nesse domingo Nós temos O domingo de Ramos Não esqueça Na sua comunidade Seja igreja Na campanha Na campanha da fraternidade Neste envelope Faça o seu gesto concreto 60% Fica na sua diocese 40% Para a CNBB Eu sou igreja Eu acredito Nos nossos bispos Vamos para o intervalo Cantando E voltamos já Gente Daqui a pouco A muralha Aqui No meio de nós Destruída Vem Vem Ó Arcanjo São Miguel